Já que vamos falar aqui de Resident Evil, caso você goste do jogo e queira adquirir ele na versão de computador, acesse o primeiro link lá da Green Man Game, tá? Que lá você pode comprar pra própria Steam com desconto, então ele tá saindo mais barato do que você comprar na Steam e ele é ativado na Steam da mesma forma, vai ser enviado uma aqui pra você e você vai ativar na Steam e jogar lá, então você paga mais barato pra jogar no mesmo lugar, então vale muito a pena, acesse aí o primeiro link na descrição pra você adquirir o seu Resident Evil Village e vem comigo. Resident Evil Village lança amanhã, dia 7, recebemos o jogo um pouquinho atrasado, mas acabamos recebendo aqui de forma antecipada, o que me permite conversar e falar um pouquinho sobre o que eu achei do jogo pra vocês e se vale o seu monezinho, o seu dinheiro suado, jogos não estão muito baratos, a não ser que você compre na Green Man Game, enfim, e nós vamos fazer essa review aqui, zero spoilers, então toda gameplay que você vê aqui é gameplay bem do comecinho do jogo e a grande maioria delas você provavelmente viu jogando a demo ou assistindo a demo, porque é basicamente o trecho inicial do jogo, então a gente vai evitar spoilers, evitar spoilers da história, eu vou dar o mínimo de coisas que pode entregar algo da metade do jogo pra frente possível, na verdade vai ter zero aqui. Então vamos falar aqui sobre Resident Evil Village, os pontos bons do jogo, positivos, e vamos falar dos pontos possíveis negativos aí, que talvez algumas pessoas possam não gostar e possam querer esperar um pouquinho mais pra adquirir o jogo. Então puxa um pouquinho, saindo aqui do nosso lado e vem comigo, muchachos! Resident Evil Village é uma continuação direta do Resident Evil 7, tá, então já recomendo você jogar o 7 se você não jogou ainda, porque a história pode ficar um pouco confusa em alguns momentos pra você, embora você tenha um resumo no início do jogo que conta, tipo, de uma forma muito resumida mesmo, ali os acontecimentos do Resident Evil 7, tá bom? E na história você começa ali de boaça, né, com a sua filhinha, com a sua esposa, e do nada você é atacado, a Mia ali leva ali um pouquinho de saravada, e chega o Chris lá e você fica tipo, por que que o Chris fez isso, o que que tá acontecendo aqui? Então você acorda e se vê no vilarejo onde vai passar todos os acontecimentos do jogo, né, e graças ao acontecimento do início vai ser mais ou menos a sua motivação pra prosseguir no início. Logo no início você vê basicamente a vila do jogo, e é onde você é apresentado um pouquinho da gameplay, né, você ganha uma arminha, e aí você pode enfrentar os lobisomenzinhos que estão possuídos no ritmo ragatanga, porque eles conseguem às vezes esquivar de bala, dar uma raiva, ficam dançando na sua frente, e, né, você basicamente apresenta a estrutura do jogo. E o jogo funciona como? Como é a gameplay do jogo? Bem, a gameplay é bem parecida com Resident Evil 7, então você tem todo o elemento em primeira pessoa, agora você tem o crafting, então você, os inimigos dropam dinheiro que você pode comprar coisas no vendedor, você dropa também itens desses inimigos, ou você acha no chão, que são materiais pra você craftar, então você pode craftar, é um crafting muito simples, só você ir lá no menu e clicar se você tiver os itens necessários, você faz, aí você pode craftar bala, balas diferentes também, dependendo, cura, então você tem esse craftingzinho que os inimigos dropam as coisas, e o jogo, ele tem uma estrutura de mapa, pra não dar muita spoiler, eu vou dizer o seguinte, o jogo basicamente tem quatro áreas que são, poderia chamar de principal, e todas elas são interligadas pela vila, então a vila, ela funciona mais ou menos como um pequeno mundo aberto, eu tô chamando até de elementos de mundo aberto, tá, isso porque a vila você pode explorar, você pode ir e voltar de forma livre ali, depois de um tempo, e você consegue explorar, aí você descobre, tipo, tem um local fechado que precisa de uma chave, aí você precisa explorar outro lugar, às vezes desbloquear um pedaço, pra você conseguir aquela chave e depois você voltar lá, isso são as coisas só opcionais, tá, uma das coisas que eu achei bem interessante é que a vila, ela tem coisas que acontecem um pouco de forma dinâmica, então vale a pena você explorar, mesmo que de forma opcional, né, se você jogar totalmente direto o jogo, você vai perder um pouquinho do seu charme, porque, por exemplo, aconteceu uma coisa que lá num pedaço do mapa, eu não conseguia fazer tal coisa, precisava de um item, depois, consequentemente, explorando, eu achei esse item, e quando eu voltei lá, eu tive uma surpresa, tipo, uma coisa mudou, e foi bem interessante, porque eu não esperava que aquilo fosse mudar assim, e mudou, então apareceu coisas, aparecem coisas diferentes, então você tem um mapa mudando, não de uma forma muito de repente, mas acontece pequenas mudanças, pra você não ficar, tipo, ah, vou passar nessa área aqui, já passei, tá tranquilo, nem sempre é assim, e temos ali as áreas principais, né, que uma delas, por exemplo, é o castelo, a gente passou na demonstração, os level designs dessas áreas são bons, são legais, uns são bem melhores, outros são mais fracos, mas em geral, o level design é bom, tem um backtracking, algo que a gente já tá bem acostumado, ali com o set, com os remakes, aquele backtracking bem gostosinho, que a gente vai e volta nos locais, a gente acaba ficando com um pouquinho de medo, e etc, então isso é bem interessante também, o mapa, ele possui os elementos de mundo aberto, porque também você tem animais no mapa, esses animais servem pra você fazer comida, sim, você faz, você compra, na verdade, a comida do vendedor, e essa comida te dá status e atributos permanentes, então vale a pena você andar no mapa, você vê no mapa, tem uma marcação aqui de tal bichinho, tem galinha aqui, você vai lá e caça, tipo, é um elemento bem de mundo aberto, eu achei isso, então, você basicamente tem esse elemento aí de level design, tá, dos mapas do jogo, em seguida, nós temos os monstros, os monstros, eles estão muito bons, pelo menos, tipo, eu curto muito essa temática, então a gente vai ter, obviamente, vocês viram aí, tem lobisomem pra caramba, tem outros bichinhos mais diferentes, como você vê lá no castelo da Dimitrescu, tem inimigos que, novos que você meio que vai sendo apresentado, como você avança no jogo, então, os inimigos estão com um design muito bom, estão interessantes, tem uns que são bem complicados de você derrotar e tal, então, tá, tá bem feitinho os inimigos do jogo, eu curti pra caramba, principalmente o design de muito deles. Outra coisa é na questão da loja, do inventário, dos upgrades, você consegue, como qualquer Resident Evil Armas, você pode fazer aqui upgrades, aumentando ali, gastando dinheiro, né, dinheiro que você dropa de inimigos, dinheiro esse que você consegue pegando alguns itens, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, e você pega esse dinheiro e você faz upgrades na arma, você pode aumentar dano, você pode aumentar capacidade de bala, por exemplo, tudo isso no mercador, ele faz todo esse papel e você consegue. Outra coisa aqui que a gente precisa falar em questão junto com as armas é o inventário, eu achei isso bom, eu não sei se todo mundo vai achar, o inventário é muito tranquilo, todos os Resident Evil, basicamente, você passa mal com o inventário, e aqui, não, foram pouquíssimos momentos que eu precisei dar uma mexidinha no inventário pra caber algum item ou outro, isso porque o jogo agora, tipo, adiantou muito o seu lado, porque agora existem, tipo, três categorias de itens, os itens que vão pro seu inventário, tipo, arma, bala, itens de cura, tudo isso vai pro seu inventário, que acumula espaço, e tem os itens que são as relíquias, que são basicamente itens que você consegue procurando no mapa, derrotando alguns inimigos, e esses itens que são relíquias, eles ficam num lado de inventário separado, onde é ilimitado, então ele vai ficar guardado, tipo, numa listinha, e aí você pode vender isso daí no vendedor, que vai te dar dinheiro, então esses itens são exclusivamente pra você trocar por grana, e tem os itens, tipo, essenciais de missão, então, por exemplo, se no Resident Evil 2, você pega uma chave pra quebrar uma corrente, ele fica no seu inventário, aqui não, ela não ocupa espaço de inventário, chave nenhuma ocupa, tipo, nada, nenhum item de quest, que seja pra você avançar em alguma coisa, ocupa seu inventário principal, ele fica num outro compartimento de inventário, que também é ilimitado, então você basicamente não tem gerenciamento de inventário aqui, eu particularmente gostei, porém, não sei se os mais saudosistas vão gostar disso, mas eu fiquei muito tranquilo com o inventário, eu sempre passava mal com esse tipo de coisa, e vamos aqui pros pontos um pouco negativos, probleminhas de Resident Evil Village, que pode ser problema pra alguns, tá, alguns inclusive desses eu não achei tão problema, mas eu coloquei aqui porque pra alguns pode realmente ser um tipo de problema, o primeiro, que esse aqui é um pouquinho, sim, problemático, é que ele não é tão medonho quanto pelo menos Resident Evil 7, por exemplo, talvez, não sei, mas eu tive o sentimento que é porque o jogo se passa de dia, você vê aquele tempo todo nublado, mas tá de dia, eu acho que a noite me dá muito mais cagaço, a noite em um jogo de meio que sobrevência, terror, adiciona um a mais no medinho, e é que não, então por isso eu fiquei um pouco mais tranquilo, olha que eu sou cagão pra jogos de terror, tá, e o jogo está um pouco mais ação que o Resident Evil 7, tá, então você tem mais momentos aí de ação, tem momentos que são bem ali survivalzão, mas em geral são momentos ali que acaba puxando um pouquinho mais pra ação, não é um negócio escangalhado, tipo um Resident Evil 5, mas ele puxa um pouco mais pra esse lado do que Resident Evil 7, por exemplo, tá, e também outra coisa que eu não achei tão boa foram alguns momentos de gameplay, tipo, ele tem momentos muito bons e do nada ele dá uma quedinha em alguns trechos da história principal mesmo, que você fica meio, já passou? Já foi? sabe, porque, tipo, você não gosta muito, você olha com meio, meio torto, mas depois ele logo recupera o fôlego e continua um bom jogo, e outro que eu não achei algo horroroso, tá, mas está em volta do tempo de gameplay, tem gente que se você, tipo, jogar só fazendo a missão principal, você vai zerar em 7, 8 horas, talvez eu, não fiz 100%, mas eu passei algum tempo, tipo, explorando, procurando outras coisas, fazendo algumas coisas mais opcionais ali na vila, explorando mesmo, e eu zerei em 9 horas e 10 minutos, tá, então é um tempo de gameplay relativamente curto, mas ao mesmo tempo é meio que padrão Resident Evil, se eu não me engano o 2, com exceção do 3, que ele é extremamente abaixo disso, o 2, por exemplo, dura umas 8, 9 horas também, o 7 ele dura um pouco mais, ele dura umas 10 horinhas, e o village fica em torno de 8, 9 horas, o que pode ser ruim pra muitos, eu acho meio padrão, eu não me senti em nenhum momento a história correndo muito rápido, como eu fiquei no Resident Evil 3, em nenhum momento também eu me senti ela ter se alongado muito, então acho que foi um tempo bom pra contar a história do jogo, mas pra alguns isso daí pode ser ruim por causa do valor do jogo, etc, por mais que você tenha, tipo, modo Mercenaries agora, o que pode passar mais tempo, você tem bônus quando você termina o jogo, que você ganha pontos, você pode comprar coisas na loja, igual Resident Evil 3, e aí você compra, tipo, armas infinitas, etc, que dá um fator replay, então se você é um cara que joga e rezera o jogo, o tempo não vai ser tão ruim pra você, mas se você é um cara que zera no máximo duas vezes, talvez não vale tanta pena se você estiver pensando em jogar por mais tempo, tá, mas o tempo de gameplay é mais ou menos esse, está na média do Resident Evil, mas eu coloquei esse aqui num ponto mais ou menos negativo, assim, porque eu sei que muita gente vai se importar e conclusão, Resident Evil Village é um ótimo jogo, ele fica levemente abaixo do set pra mim, ele não supera o set, mas ele supera o set no questão de estilo de jogo, tipo, essa questão de lobisomem, vampiros, né, de designs ali de personagem, eu acho que ele supera mas na questão de ambientação de terror mesmo, assim, de você ter mais medo, ele fica um pouco atrás do Resident Evil 7, é o que eu senti jogando, fora isso, é um jogo muito bom, tem uma história, cara, explodimentos ali se você acompanha o universo em si, é muito legal, e em geral, é um bom jogo, é um jogo legal pra caramba vale a pena, com certeza vai ganhar alguns prêmios esse ano aí, ainda mais que não tem nenhuma outra obra prima gigante assim, então é um jogo interessante, coloque na balança isso tudo que eu falei pra vocês tá, é um jogo que eu me diverti bastante mas que dependendo aí desses pontos, pode ser o suficiente pra você esperar um pouquinho uma promoção ou algo do tipo tá, mas é isso aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se vocês gostaram, não se esquece do seu like e se inscrever no canal, muito obrigado pela visualização eu fico por aqui, um beijo no popô, é nóis e fui!